Durante a apresentação foi confirmado que o câncer de mama e de útero são as principais causas de morte entre as mulheres Outro ponto que chama a atenção é em relação aos óbitos maternos que chega a casa dos 71% no estado As principais causas estão aí em causas obstétricas diretas como a pressão alta na gravidez, a hipertensão na gravidez e causas diretas mais de 70% desses casos Dados revelam que a Bahia é composta por 50,9% de mulheres e pensando em melhorar a saúde e a vida delas a presidente do colegiado, a deputada Fabiola Mansur juntamente com 36 representantes de diversas comunidades discutiu o plano estadual de atenção à saúde das mulheres Nós temos as diversas especificidades da mulher quilombola, indígena da mulher lésbica, bissexual, da mulher em situação prisional Enfim, eu acho que é importante que esse plano foi construído de forma republicana Para o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas a Bahia enfrenta uma série de desafios Diante da demanda, o governo vem desenvolvendo uma série de ações com o intuito de amenizar o sofrimento das mulheres principalmente aquelas que vivem em vulnerabilidade social O Estado organizou dentro de uma política estadual de atenção à saúde da mulher várias ações que antes eram fragmentadas ou não existiam com o objetivo de dar uma abrangência uma integralidade, universalidade à mulher baiana que hoje representa mais de 50% da nossa população que carecia dessas ações capitaneadas pelo Estado Depois da reunião, o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento deputado Alex da Piatã reforçou que vai encaminhar o texto do plano estadual de atenção à saúde da mulher para o PB, a fim de pedir o apoio das prefeituras na Bahia Porque não adianta termos o plano no papel aqui e eles não irem para os municípios que são os maiores gestores da saúde é os que estão lá na ponta resolvendo os problemas da saúde Então acho que esse caminhamento é de extrema importância para que os municípios possam aderir a esse plano estadual apresentado aqui